É muito frio aqui no estúdio, cadê a minha, a minha, pega o meu blazer lá por favor, zoom pra mim, rapaz, isso, ai Maria, ah, vamos lá, peraí, obrigado, deixa eu ver esse tabuleto, tabuleto mais, igual aquele seu, Lembra daquele que era do seu pai, que você veio da última vez? Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tuas mágoas, todas para mim, quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora, Que não vai embora, que não vai embora, quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim, Amor, eu quero seus carinhos, porque eu vivo tão sozinho, não sei se a saudade fica, ou se ela vai embora, Se ela vai embora, se ela vai embora, não sei se a saudade fica, ou se ela vai embora, se ela vai embora, Se ela vai embora, amor, eu quero seu carinho, porque eu vivo tão sozinho, não sei se a saudade fica, ou se ela vai embora, Se ela vai embora, se ela vai embora, não sei se a saudade fica, ou se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim, É a maestra agora, Você viu que o meu maestro não sabe só tocar baixo não, toca alto também, Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, E conta logo tuas mágoas todas para mim, quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora, Quem não vai embora, quem não vai embora, quem não vai embora, quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora, Quem não vai embora, porque gosta de mim, Quem não vai embora, 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 quem não vai embora,